Ser tão parda, tão cortês, o passado tem remendo o sol, se eu devia tomar a vez. Já nascei sua porque eu te cujo, a memória não falhou, o pé frio e a mão tão quente deu. Quero ser canção, bairro, olho o teu ombro junto ao meu, caiga de ombro é legal, olho o meu ombro junto ao teu, caiga de ombro é legal. E agora vamos testar a informalidade deste concerto, uma vez que a pilha desta guitarra está lá no web, eu vou tocar de guitarra um instantinho, vocês vão lançar a cabeça. Música 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 Música